DJ Pernambuco É brega funk Ela sentiu falta de mim e convocou as amigas Já salvou meu contatinho, como Elvis minha vida DJ Pernambuco manda e as danadas obedecem Solta o ponto que ela desce Solta o ponto que ela desce Solta o ponto que ela desce DJ Pernambuco Me chamam Petreta Claro que eu brotei Botadão a noite inteira Oi, sequência de botadão, botadão, botadão É sequência de botadão, botadão É sequência de botadão, botadão, botadão É sequência de botadão, botadão, botadão Sem coisa de botador Quer que eu sente mais? Quer que eu fique mais? Quer que eu sente mais? Então bintão bota bota vai Quer que eu sente mais? Quer que eu fique mais? Quer que eu sente mais? Então bintão bota bota vai Bota 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 vai Bota 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 Solta o ponto que ela desce Ela desce, 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 solta o ponto que ela desce DJ Pernambuco, DJ Pernambuco, solta o ponto que ela desce Ela sentiu falta de mim e convocou as amigas Já salvou meu contatinho, como Elvis, minha vida DJ Pernambuco manda e as danada obedece Solta o ponto que ela desce, solta o ponto que ela desce Solta o ponto que ela desce DJ Pernambuco, me chamou pra treta Claro que eu brotei, botadão a noite inteira Oi, sequência de botadão, botadão, botadão Sequência de botadão, botadão Sequência de botadão, botadão, botadão Sequência de botadão, botadão, botadão Sequência de botadão, o que que eu senti mais? Quer que o que que mais, quer que eu sente mais Então bê, então bota, bota, vai Quer que eu sente mais, quer que o que que mais Quer que eu sente mais, então bê, então bota, bota, vai Bota, 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 vai Bota, 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 bota Solta o ponto que ela desce, ela desce, desce Desce, desce, solta o ponto que ela desce DJ Trabuco Tá vindo o beat, solta o grave, vai